Música Olá rapaziada, quando surge, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Sei que tem alguns nomes de treinadores, este é um giro de notícias, então boa noite Quem puder chegar já com aquele like, ajuda muito o canal, tá? A compartilhar o nosso vídeo também e compartilhar conhecimento aqui embaixo nos comentários Beleza? Eu sei que tem muitos treinadores que estão sendo especulados nesse momento Mas eu acredito que o nome do Gabriel Heinze é o que faz mais sentido até aqui dos nomes especulados Isso não quer dizer que eu estou colocando que o Heinze será contratado pelo Palmeiras Mas eu queria compartilhar nesse giro de notícias, que tem um lado um pouco polêmico aí também Eu queria começar com essa análise aqui Eu estou com o campinho tático imaginando um sistema 4-3-3 Imaginando que ele vai usar 4-3-3 E aqui eu simulei uma subida para o campo ofensivo Veja bem, quem puder, dá um pause aí Quando vir o vídeo vai fazer todo sentido para você Eu vou desenhar dois triângulos aqui, ok? Um lá no campo, lá no ataque, no canto superior direito Que aí no vídeo pode inverter, não tenho certeza Então eu coloquei um triângulo E agora eu vou buscar um outro triângulo aqui embaixo No meio campo, que seria na fase até de recomposição Ou, de repente, para retomar essa posse no ataque O nosso foco, vocês vão perceber com o vídeo É que isto que eu desenhei aqui No sistema 4-3-3 Ontem, por exemplo Uma das análises muito legais foi a do Fragoso Falando da ausência de criação aqui no meio campo E nesse vídeo eu vou tentar explicar O porquê que o nosso meio campo não cria E porquê que, de repente, a contratação do Heinze Poderia ser uma boa para o Palmeiras Nesse aspecto de que o nosso time muitas vezes não cria Do futebol argentino já é comum você pegar várias equipes Que trabalham esse tipo de triangulação Então você percebe que o jogo é de muito posicionamento Que as equipes argentinas buscam triangulação Ou seja, a aproximação do meia com a subida do lateral E, de repente, se você tem um segundo atacante Esse segundo atacante também Então aqui seria, basicamente, a movimentação do lateral direito Com o segundo atacante E com o centro-avante Então aqui forma-se um triângulo Muitas vezes também pode ser o meia de ligação Buscando o centro-avante e o lateral Para tentar achar esse segundo homem de meio campo Aqui, ó Nas costas Então muitas vezes A gente identifica Que o que mais falta no Palmeiras É essa Ai daqui Para favorecer triangulações Para a gente entender isso melhor Eu separei um vídeo Vai estar os créditos ali em cima, tá? Do canal E eu vou fazer algumas anotações por cima Lá no finalzinho desse vídeo que eu separei Você vai perceber Que os movimentos dos jogadores É sempre favorecendo um ataque posicional Buscando triangulações Se liga Então, rapaziada Olha só Nesse momento aqui, ó Eu travei a edição Isso é uma edição feita por uma pessoa aí no YouTube Por um canal Mas eu travei aqui Percebam que a gente consegue enxergar A triangulação Que é o que mais falta no Palmeiras É claro que aleatoriamente falando Em um momento ou outro Vai sair triangulações do time do Palmeiras Mas a gente não percebe essa constante Durante todo um jogo E é isso que difere Um time bem treinado De um time que joga Por aleatoriedade Ontem o Palmeiras venceu No meu ponto de vista Não convenceu Muitas jogadas O primeiro gol Foi uma aleatoriedade danada Mas Se bem treinado Esses jogadores do Palmeiras A gente comparar com o Vélez Que o próprio Heinz comandava O Palmeiras atual Tem condição De desempenhar Um futebol muito melhor Que essa equipe Que eu estou colocando para vocês Enfim Eu queria saber A sua opinião aqui embaixo Qual que é a principal problemática Que você vê no Palmeiras Para mim É a ausência de triangulações É a ausência de aproximação No campo ofensivo O Palmeiras tem uma dificuldade tremenda Fora saída de bola Que é outro ponto Que o Gabriel Heinz Trabalha muito bem E que a gente vai abordar Lá no Não importa o que digam Eu espero vocês lá Rapaziada Antes de mais nada Eu queria lembrar também Que o canal aqui É patrocinado pela Foot Fanatics O primeiro link na descrição Vou deixar o site Você vai encontrar vários artigos Do Palmeiras Dá uma passadinha E agora é o momento Que eu diria um pouquinho mais polêmico Que envolve Mauro César Mauro César com a torcida do Palmeiras Divide opiniões Nessa eu concordo 100% com o Mauro César Se liga aí Então eu tenho uma informação Muito confiável Eu acho que não é legal A gente falar sobre o Kik Setien E Guto Ferreira Minha opinião Porque eu não sei Se isso é verdade Como ficou comprovado Que não era verdade Que ele ia chegar a tal hora Que ia chegar no tal avião Que tinha a lista de reforços Isso era mentira Era fake news Ponto Tá Então a gente vê por exemplo Até críticas Que são feitas ao Miguel Anjo Ramirez Aqui, a colar Na rede social Porque ele teria recuado Quem disse que ele recuou? Quem disse que ele recuou? Quem disse que ele estava disposto a aceitar? Ele pode ter avançado Por exemplo Na questão financeira Mas pode ter falado Mas eu não vou assumir agora Ele pode ter repensado Ah, mas ele pipocou O que pipocou, meu camarada? Pipocou o quê? O que pipoca é mentira Fake news Pra caramba E aí, rapaziada No meu ponto de vista Eu queria saber a opinião de vocês Que estão acompanhando o vídeo Se chegou até aqui No meu ponto de vista O que combate Desinformação E o Palmeiras Inclusive nesse ano Falou muito disso Se posicionou contra Fake news É você colocar Informação Então quando o canal Aqui defende Uma proximidade Da sociedade esportiva Palmeiras Com alguns canais Mesmo que não seja Este canal O Insta Verde É combater a desinformação Com informação Uma coisa que a gente sabe É que o Palmeiras De fato foi lá negociar A gente sabe Inclusive Ou tem uma interpretação Que o Palmeiras Fracassou nesse negócio Não conseguiu convencer Miguel Angel Mas a gente sabe também Que muita gente Colocou Aí pros torcedores Que já tinha contrato Que já tinha planejamento E não tinha Esse tipo de situação Então Nós chamamos Atenção Sempre aqui No canal Pra essa desinformação E no meu ponto de vista A desinformação Você vai combater Como com informação Então o Palmeiras Poderia ter Falado Com seus torcedores No ato Quando o Palmeiras Foi viajar De que era só Uma negociação Que o clube Não tinha nada concreto Que o Palmeiras Trabalhava outros nomes Eu tô trazendo pra esse vídeo O Heinze Por um desejo Por eu enxergar Que ele pode resolver Mas Não quer dizer Que ele vai fechar Com o Palmeiras Inclusive Não tem Nenhuma situação Indicando nesse vídeo Que o Heinze Será o próximo Treinador do Palmeiras Mesmo sabendo Que todas as especulações Voltadas na mídia Neste momento Apontam o Heinze O Gabriel Heinze Como um nome provável Para comandar o Palmeiras Enfim Então no meu ponto de vista Não sei o que vocês pensam Tornou todo Um ambiente insuportável Essa negociação E não é só essa Já vem de algum tempo O próprio Donati Fez algumas críticas A ele Até usou O termo Jornaleiro De Twitter Porque realmente Incomoda As pessoas Quererem cravar Algo Sequer Ou Sequer Houve a reunião Entre o Palmeiras E o treinador Como é que um perfil De Twitter Tem a noção De que o seu negócio Já está fechado Ou não está fechado É uma situação Bem Bem importante Para se debater Porque se o próprio Palmeiras Não tinha certeza Da negociação Como é que um terceiro Tem essa certeza E coloca números E coloca até possíveis Contratações Que viriam com esse acerto Então Assim Definitivamente Não faz Nenhum sentido Pelo menos Para mim Queria saber O que você pensa A respeito Não esquece De se inscrever No canal Ativar o sininho Das notificações Apontar esse vídeo Com um like E deixar um comentário Também Tamo junto Inscreva-se no canal Não importa o que digam É lá que a gente faz As lives Todos os dias Um abraço a todos Tamo junto Até a próxima E valeu